Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP 2018 dessa prova aqui, tem essa figura e ainda não dá para colocar figuras aqui no YouTube, ainda, logo mais a gente consegue. Para que você consiga ver a questão completa, eu vou deixar essa questão na tela ou então você acompanha lá no site do Matemadicas que tem bastante coisa legal. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, mas antes inscreva-se aqui no canal para que você não perca mais nenhuma postagem. Todas as questões dessa prova estão aqui na playlist, aí quando tiver vídeo novo, playlist nova, prova nova corrigida, aula e assim por diante, você vai receber uma notificação. Então, não tenha medo de figuras, essa figura é para ajudar e a questão é muito mais simples do que você imagina. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Antes de ler o enunciado, vamos dar uma olhada na figura. É uma figura, é um polígono, né? Está aqui. Todos esses lados são 90 graus, que tem esse símbolo aqui, então quer dizer que ele está bem alinhadinho, tudo certinho. Então, quer dizer que, por exemplo, esse lado é paralelo a esse, esse lado é paralelo a esse e assim por diante, está tudo alinhado. Então, vamos ver aqui o que a gente precisa fazer para resolver, porque, por enquanto, a gente não sabe os lados aqui, quanto vale 2, quanto vale 1. Aqui vale 3, aqui vale 3, aqui vale 2, aqui vale 2, aqui é 1 e aqui? Provavelmente 1 também. Então, está aqui, por enquanto, a interpretação dessa figura sem ler o enunciado. Isso é muito importante, assim você não precisa ficar com medo. Então, vamos ler. O desenho a seguir mostra um canteiro de hortaliças no qual os lados medem 1, 2 e 3 metros. E o ângulo formado entre os lados é sempre 90 graus. Foi o que a gente viu. A área em metros quadrados desse canteiro. Então, pronto. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui também é 1, aqui é 1, 1, 1, 1, aqui é 2, aqui é 1 e 3. Então, está tudo distribuído. Ele quer saber a área disso aqui. Bom, a área dessa figura, a fórmula dela, não é bom decorar, mas a gente pode decompor ela. Então, a gente decompor assim, corta aqui, corta aqui e vai ficar 1, 2, 3 retângulos. Você também pode cortar aqui, aqui e aqui. Vão ficar 3 retângulos também. Então, vamos calcular a área desse cara aqui, a área 1, a área 2 e a área 3. A área 1 e a área 3 são as mesmas, porque é a mesma dimensão. Então, a área 1. A área 1 é isso aqui, 1 por 2. Tudo em metros, não precisa transformar. A área 2. Então, essa daqui é a 1. A área 2 é isso aqui, 3. E agora, esse lado maior. Esse lado maior é 1 mais 2. Esse pedaço aqui, 1, mais esse pedaço que vale 2, mais esse pedaço que vale 1. Então, a área total aqui, a área não, o lado maior aqui vale 4. Então, 3, que é esse lado aqui, e esse lado total, 4. E a área 3, que é igual à área 1, mesma coisa, 1 e 2. Pronto, agora é só fazer as áreas. A área 1 é 2 vezes 1, que vai dar 2 metros quadrados. A área 2 é 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, tanto faz, que vai dar 12 metros quadrados. E a área 3, que é 2 vezes 1 ou 1 vezes 2, tanto faz, que vai dar 2 metros quadrados. Se você tem dúvida em área, perímetro, volume, tem uma aula de geometria básica, que pode te ajudar bastante, que está nessa letra aí, ou no curso de matemática básica, que eu estou colocando aos poucos as aulas, e vai ter essa aula de geometria. Então, a gente quer a área total, então é a área 1, mais a área 2, mais a área 3. A área 1, 2, mais a área 2, 12, mais a área 3, que dá 2. Fazendo essa conta, 2, mais 12, mais 2, vai dar 16 metros quadrados. 16 metros quadrados era a pergunta da área total desse canteiro de orçalistas, e está na letra D, e está resolvido o problema. Foi mais trabalhoso desenhar a figura, que eu desenhei rapidinho, do que fazer realmente as contas. Está bem destrinchado aqui, e se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você se perdeu aí na parte de geometria, olha a aula que eu sugeri. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não deixe de dar aquele joinha, compartilhar o vídeo, e bora para a última questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!